e aí galera tem uma moça vendendo o troço aqui vou fazer um teste diferenciado com ela vamos ver se ela vai ter um bom coração que ela vai fazer acompanhe no vídeo hein galera se inscreva no canal deixe seu like ajuda a gente aí nesse projeto E aí moça Oi moça tudo bem como que é seu nome Eduarda prazer soldinho quantos que é a trufinha aí dois reais que sabor que tem ninho tradicional maracujá e festivo eu vou levar ó uma assim tá bom aí eu faço o que você leva assim eu vou te dar uma livrinha demorou então fechou e pode ser e tem mais duas falta pode ser maracujá o show guardar aqui quanto que fica daí 10 reais né e o pics aí eu vou passar para você número de telefone bom então aqui tá aparecendo não encontramos contas mas é o número dele é o número de telefone eu não sei que tá dando uns problemas também nesse aplicativo não sei se eu não quer fazer assim então então você faz na sua casa para você chegar mas você vai confiar ele levar a trufa ou eu pego outro dia então eu deixo então na verdade eu levar para o meu sobrinho mas daí já que eu não tô conseguindo passar o pics ou qualquer coisa você passa aqui todo dia eu passo na verdade só uma vez por semana aqui então aí quando você passar você me traz mas aí vai deixar você no prejuízo também aí fica ruim não eu falo para ele eu falo que que eu passei que você passa aqui direto ele fica de boca tem certeza tem eu fico em paz legal então vai para você não conseguir mesmo vai para você ver não sei porquê eu vou ver que nossa casa mande mande né não mas eu espero um dia que você passa aqui é né poxa legal hein pô você tá ajudando aí né por mais pessoas assim né que ajude o próximo tem vez que os cara eles fazem todo dia às vezes ele pega uma trufa ele pega aí eu falo não só uma né mas vale que legal parabéns viu pela sua atitude né uma atitude bonita de se ver né tá pensando no próximo e hoje é difícil né Às vezes a pessoa pega assim mas depois uma vez uma mulher também ela não dá mais o meu filho acha aí eu acho que depois ela mandou né que acho que ela esqueceu sei mas que nem se passa aqui você passa uma vez por semana e só sentar quando você passar é né e deixa eu te perguntar quanto tempo você trabalha aqui já faz um ano já que eu tô na trufa caramba um ano já trabalhando e não é fácil né debaixo de sol aí hoje tava um sol que você é louco tá muito sol né tá 33 graus hoje nossa pra ficar aí e deixa eu te perguntar quanto você ganha mais ou menos aí por dia eu entrar normal é 50 entrar fazer extra é sem aí mas no dia de sol assim não dá né porque ainda além de ser feriado tá mal muito aí então esse ganha se tem que trabalhar Quanto tempo mais ou menos mas horas quatro horas as um às oito da noite Nossa aí para você ganhar assim tem que fazer hora essa aí é tem que resinar de tomar três e sai as oito Nossa aí é puxado né As a gente você tá mostrando um bom exemplo aí de A pessoa que tá, né, trabalhando, vai em busca dos seus sonhos, né? Ah, sim, né? Ficar em casa sentado com a bunda pra cima não vai resolver nada, né, amigo? Fala aí. E a mãe é as contas, né, que tem, né, hoje em dia. Não quero ficar o resto da vida também na trufa, né? É, tá certo. É no sonho de ficar o ano inteiro aqui nessa trufa, não sei lá. Se tu cansa, querendo ou não. Você tem quantos anos? É, 16, esse ano faz 17. Ah, então isso é de menor. Ainda não consegue arrumar, né, um trabalho assim, né, registrado, né, no caso, né? Não, e quando pega um truco registrado, eles querem pagar 400, 500, 300, aí, sendo que eu faço aqui em uma semana, é puxado, né? Mas que nem, ó, se eu entrar 10 da manhã e ficar até a noite, aí eu ganho 100 reais aí, na semana fazer uns 600, então. É, né? É, então, é melhor, né? A gente ajuda mais também, né? É, ajuda mesmo. E você costuma fazer o que com o dinheiro, né? O que você pega? Ah, eu ajudo minha mãe, compro minhas coisas, né? É, você ajuda na sua casa? Ajuda. Você é independente, né? É, porque é chato também, que nem se você quer comprar uma coisinha, mãe. Quer comprar uma coisinha, mãe. Quer comprar uma coisinha, mãe. É, é verdade. Mas deixa eu te falar, é, eu não consegui passar o pix aqui, mas na verdade eu gravo uns vídeos pra internet, sabe? Nem sabia, moço. E a minha intenção maior é te ajudar. Porque hoje aí eu andei em Sorocaba todo, não vi ninguém trabalhando. E a única pessoa que eu vi trabalhando aqui foi você. É, debaixo do sol aí, de muita luta, né? É, no feriado ninguém vai mesmo. E a mão fraca no feriado, não vem de nada quase. Não vem de nada, né? É. Então essa é a minha maior intenção, é te deixar uma palavra positiva, né? Pra você nunca desanimar, nunca desistir dos seus sonhos. Acreditar, né? Num dia melhor. Acreditar que tudo é possível, né? Pra aquele que crê em Deus primeiramente. Assim, amém. Pra aquele que se esforça, né? Que nem você tá se esforçando. Deus tá vendo sua luta. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar, vai te ajudar no futuro. Você pode tá fazendo uma diferença muito grande. Sim. Como a gente sai na rua abençoar as pessoas. Daqui uns dias, você pode tá fazendo esse projeto também. Querendo ou não, que nem, eu não sonho em ficar na trufa, que nem eu falei pra você, eu não sonho em ficar na trufa a minha vida inteira, beleza? Se a gente tá sonhando baixo, a gente... Mas também não adianta só sonhar, você vai ficar o dia inteiro nessa casa, sentado e ficar sonhando, sonhando, sonhando. Tem que correr atrás, eu escuto te falando. Parabéns, e hoje eu quero pagar dois dias seu aí, tá bom? Pra te abençoar. Desabençoe, família. Amém. É pouco, mas é de coração mesmo. Pra te animar aí nesse feriado. É, que o feriado é triste, né? Isso aí, pô. Continua lutando, continua se esforçando. E foi o que eu te disse, Deus tá vendo sua luta. Às vezes você pode passar alguma dificuldade no semáforo. É. Alguém te criticar, ou sei lá, fechar o vidro na cara, não falar um bom dia, não falar uma boa tarde. Mas, com certeza, Deus tá vendo sua luta, tá vendo tudo isso que você tá passando também. E vai te ajudar, pode ter certeza. Obrigada, Flamengo. Desabençoe. Obrigado a você, viu? Prazer conhecer você aí. Prazer. Passo aí mais vezes. Passo sim. Pra gente conversar. Sim. Com certeza. Leva pro seu sobrinho, não vai comer tudo, hein? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vai com Deus. Tchau, tchau. Tchau.